Oi gente, tudo bem? Olha, hoje eu trouxe pra vocês a receita desse bolo. Ele é feito com refrigerante de fanta laranja. É bem fácil de fazer uma receitinha diferente. Se você tiver criança em casa, aproveita pra botar ela pra fazer, pra ajudar. Criança gosta de fazer bolo, né? Então é bem fácil de fazer e eu vou mostrar pra vocês. Bom gente, então eu vou começar aqui batendo três claras em neve, tá? Eu tenho aqui, separei a gema da clara. Vou bater em neve, aqui na batedeira, tá? E depois eu vou separar. Olha gente, eu bati por três minutos, tá vendo? Já ficou em neve. Aí agora eu vou reservar, que eu botei nessa pequenininha. Então agora eu vou pegar a bacia grande e vou fazer o restante da receita. Aí agora na mesma batedeira, eu só troquei a bacia, né? Vou botar as três gemas e duas xícaras de açúcar. Vou colocar e vou bater um pouquinho. Misturei aqui o açúcar com a gema. Aí agora eu vou botar um copinho de fanta laranja. E vou botar a farinha. São duas xícaras de farinha. Vou botar a metade, vou bater e depois eu vou botar o restante, tá? Vou bater agora um pouquinho e depois eu boto o resto. Depois que eu acrescentei toda a farinha, eu bati mais uns três minutinhos, tá? Pra ficar fofinho. Aí agora aqui, fora da batedeira, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Vou misturar com a mão mesmo, tá? Agora não tem mais batedeira. Na mão eu vou misturar. Misturei bem o fermento. Aí agora eu vou pegar aquela clara em neve que a gente tinha reservado e vou colocar aqui. Aí agora eu vou misturar com cuidado, tá? Daquele jeitinho que eu já ensinei pra vocês. De baixo pra cima. Sem bater muito. Tá? Até ficar... Bem homogêneo. Misturei tudo na mão. Aí agora aqui eu tenho um tabuleiro médio que eu já untei com manteiga e a farinha de trigo. E agora eu vou colocar aqui dentro e vou levar ao forno que já tá pré-aquecido. Até ele ficar assadinho. Deve demorar uns 45 minutos. Depende do forno, né? Tá aqui, gente. Agora eu vou levar ao forno, né? Como eu falei, já tá pré-aquecido. Por uns 40, 45 minutos. Fogo médio, tá bom? E depois eu mostro pra vocês como é que ele ficou. Bom, gente. Enquanto o bolo tá esfriando, que ele ficou 40 minutos no forno, eu disse que ia botar em temperatura média, mas botei na mínima, tá? Que eu prefiro pra ele ficar bem assadinho. Então, temperatura mínima, 40 minutinhos, ele tá prontinho. Tá esfriando pra desenformar. Enquanto isso, a gente vai preparando a cobertura. Eu tenho aqui que eu já botei uma caixinha de leite condensado. Agora eu vou colocar uma garrafinha pequena de leite de coco. E vou misturar. Tá misturadinho, tá? Aí agora eu vou pegar o bolo pra gente poder jogar isso aqui por cima. O bolo esfriou, eu desenformei, tá? Coloquei aqui nessa bandeja. Aí agora eu vou pegar uma faquinha e vou fazer uns furinhos. Eu preferi essa daqui sem ponta, pra ficar maior e a cobertura poder entrar bem. Aí agora que eu furei, eu vou pegar aquela misturinha que a gente fez do leite de coco com o leite condensado e vou colocar por cima. Jogar bem pra ele entrar. Por isso eu quis fazer uns buraquinhos maiores. E aí eu vou colocar por cima. Aí agora que eu coloquei, eu vou jogar um pouquinho de coco ralado, tá? Por cima. Tô colocando esse aqui em flocos, você pode botar o que você quiser. Olha, gente, ele tá prontinho e agora eu vou cortar pra mostrar pra vocês. Olha só como é que ele tá molinho. Então tá aqui, ó, gente. Pra quem gosta de um bolo, ó, bem fofinho, bem molhadinho. Você pode botar um pouquinho mais da cobertura. E, ó, tá aí. Espero que vocês tenham gostado desse bolo diferente. Compartilha com os amigos. Deixa um gostei aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.